Bom dia, como é que foram de páscoa, tudo certinho, tudo tranquilo, muito chocolate, agora tem que correr atrás do prejuízo. Segunda-feira, começando, daqui dois dias estou embarcando para São Paulo e a minha ansiedade só aumenta. O que acharam do nosso vídeo de ontem, falando sobre o Mundial de Superbike na Argentina? Top, né? Os hermanos, não tem só o Messi, o MotoGP, o Fórmula E, mais uma porrada de coisa. Agora, não satisfeitos, para nos fazerem inveja, eles trazem o Mundial de Superbike para 2018 e o que é pior, como eu falei ontem, em um autódromo totalmente zero bala. Mas esse é um assunto que eu já falei ontem, se vocês não viram, é só olhar o vídeo de ontem, vou deixar nesse card aqui em cima e aí vocês assistam lá. Se vocês estão gostando dos vídeos, não esqueçam de deixar aquele like top de linha aqui embaixo, que só vocês sabem dar. Bom, hoje eu vou ler os comentários e responder algumas das perguntas que foram postadas nesses vídeos que eu comecei a postar desde segunda-feira. Para quem não sabe, eu estou postando um vídeo por dia até quinta-feira, que é a data que eu vou estar em São Paulo, que eu vou começar os meus treinos livres do início do Campeonato Superbike Brasil. Como eu prometi na semana passada, a partir de segunda-feira, eu iria postar um vídeo por dia e eu estou cumprindo com a minha parte. Agora é com você que está assistindo. Me ajudar, dá um like, porque se você der o like, eu fico feliz, você fica feliz porque eu vou continuar postando vídeo, o YouTube fica feliz porque a gente está usando a plataforma deles e no final das contas, todo mundo sai ganhando. Vou ler alguns comentários aqui, porque eu acho que foram muito interessantes. Primeiro comentário, Capitão América, que já é conhecido aqui no canal, já participou de lives que eu fiz, está sempre participando. Obrigado, Capitão, pela participação de sempre. Parabéns pelo momento, família. Mamãe e papai são muito simpáticos, muito legal. Beleza, Capitão, obrigado. Cara, realmente eu sou apaixonado pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, pelos meus irmãos. Ontem eu acabei mostrando só o meu irmão mais novo, mas eu tenho mais dois irmãos que já haviam ido embora depois do churrasco. Dar valor à família, participar das reuniões de família é um negócio que, para mim, é muito importante. Vou ver o comentário do Kim Algos. Irmão, se não for muito, se não for pedir muito, você poderia fazer um vídeo explicando um pouco sobre o processo de se tornar um piloto profissional. Sempre tive essa curiosidade. Kim, realmente é um vídeo que é muito interessante aí a sua sugestão, porém eu acho que eu vou ter que fazer esse vídeo um pouco mais à frente, porque ele vai demandar um pouco mais de informação, até mesmo para que eu conte a minha própria história, para vocês entenderem como eu cheguei até aqui com relação à minha carreira de piloto. Fica ligado aí, eu vou, com certeza, vou fazer esse vídeo sim. Outro comentário aqui foi do Anderson Gomes, que comentou o seguinte, lembrei de quando eu jogava bola no campinho de areia, puxado, hein? Abraço. Ele comentou naquele vídeo de sábado que eu postei, do meu treinamento aqui na areia, perto de casa, na areia da praia, na areia fofa. Realmente, Anderson, o treinamento é muito puxado, mas vale a pena. Vale a pena porque o resultado, com certeza, vem. Tem mais um comentário do Derek Rodrigues. Parabéns pelo treinamento. E, enquanto isso, onde está a moto? Minha dúvida é qual mudanças se fazem necessárias para transformar uma moto comercial, mesmo sendo uma top de linha, em uma moto de pista. Bom, Derek, primeiro obrigado aí pelo elogio do treinamento. Estou me dedicando mesmo para melhorar o meu condicionamento físico e fazer um campeonato muito bom. Bom, a minha moto, enquanto eu estou aqui em Florianópolis, que é onde eu resido, ela fica em São Paulo, lá na minha equipe, lá na PRT, com o Pitico, que dá toda a assistência para nós, nas etapas, né? E a minha moto fica por lá, fica em São Paulo mesmo. Respondendo, eu sou outra pergunta. Quais as modificações devem ser feitas em uma moto mesmo, sendo uma moto top de linha, para que ela possa ir para a pista? Eu vou dar algumas alterações básicas, assim, que toda motocicleta deveria ser feita para ir para a pista. Primeiramente, a carenagem, se retira toda a parte de carenagem original, para que seja retirado faróis, os piscas, lanternas, luz de freio, retrovisores, toda essa parte original da moto sai e entra uma carenagem de fibra, que é bem mais barata e bem mais resistente que a própria carenagem original da moto. Outra modificação importante que nós fazemos, principalmente agora, que eu vou andar com uma S1000RR, uma BMW S1000RR, que vem atualmente original com a suspensão eletrônica. Nós fizemos a alteração, retiramos essa suspensão eletrônica e colocamos uma suspensão racing, porque a suspensão eletrônica, apesar de ser fantástica para o uso de rua, de estrada, para a pista, ela ainda não está apta, ainda não está oferecendo o desempenho suficiente por uma tocada racing. Outra coisa que nós fazemos, substituição de todo o sistema de exaustão, desde os canos que saem do motor até a parte da ponteira, fizemos a troca full do escapamento. Um outro equipamento interessante é o amortecedor de direção, se a moto não possui, é quase que obrigatório se colocar, se a moto já tem, a gente substitui também por um amortecedor racing. Aí tem mais algumas outras coisas que nós fizemos, principalmente de parte eletrônica, para fazer um remapeamento que pode ser alterado de acordo com a tocada de cada piloto, mas aí já é um pouco mais avançado, e para quem está começando na pista, talvez nem seja interessante investir uma grana tão alta na parte eletrônica da moto. Beleza, meu amigo? Espero que eu tenha respondido essas perguntas, e espero que vocês também estejam gostando de todos esses vídeos que eu venho postando essa semana. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, clique naquele sininho que tem do lado, aí o YouTube vai te enviar um e-mail cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal, deixa aquele like esperto aqui no vídeo, divulga o meu canal para os seus amigos, se inscreva, continue assistindo, eu espero te ver aqui no próximo vídeo, que vai ser amanhã. Então, um grande abraço e acelera!